Verão 2014, o Fala Usando a TV na temporada aqui em Tibau. A Praia dos Mossoróenses tem que ter aviões do forró, que também é a banda dos Mossoróenses. Xande, Xande, Solange. Foi proposta. Bom ano novo. Bom demais, bom demais daqui mais uma vez. A Praia dos Mossoróenses também, as praias dos cearense também, né? Aí tem muitos cearense que vem passar o Réveillon aqui em Tibau, já fica pro verão inteiro. E tamo de volta, tava falando aqui com o rapaz de outro canal aí, que a gente não pode faltar no verão aqui de Tibau, que já é a marca registrada. O pessoal já pergunta qual a data que a gente vai tocar. E o primeiro sábado do ano não poderia começar melhor do que em Tibau. Verdade. Solange, o que já podemos esperar pra 2014? Você que já veio acompanhada de um presente, de um novo presente, né? Ser mãe novamente. Presentão, presentão e tanto. A gente tá aí com um repertório novo, um repertório de Xande super dançante, super estourado. E a minha responsabilidade é enorme, né? É pra somar junto e a gente fazer um show bonito. Mas tá aí, a gente tá tentando, tá colocando música, o pessoal tá gostando. Vamos fazer agora um turnê pra Europa em fevereiro e vamos começar, vamos gravar o nosso DVD, né, Xande? Uma coisa bem diferente de tudo que nós já fizemos. Então assim, já começamos o ano com o pé direito. Muito bem. Essa pergunta eu iria fazer como você respondeu. O ano de 2014 vem de muitas novidades pra aviões no forró. Os esportistas, eles têm uma mania de quê? Pelo menos eu acho que é uma ideia que a assessoria trabalha e a própria produção. Quando eles estão no ápice do sucesso, eles param a carreira pra se mostrar como eternos ídolos. Você já pensou, e você também já pensou em parar no ápice hoje, o aviões no forró? Ou o aviões ainda depende muito dos seus fãs? Não, acho que depende totalmente, né, acho que, acho que se eu for, já sei que eu ia passar a fome, se fosse esportista que eu não queria parar não, assim. Porque esportista tem idade, né, eu acho que cantor não tem idade. Você vê o Roberto Carla aí, já deve ser trocado em cinco peles já, igual a cobra, e o homem tá inteiro, né, tá cantando. Tá se renovando a cada dia, eu tava até comentando isso com o Carlinhos de Estílio, que ele deu uma renovada no público dele agora, nesse especial que ele fez agora de outro mundo. Não sei que tem nada a ver, mas pra quem é artista é muito bom se espelhar. Eu pude assistir o especial dele e dei uma renovada no público dele. Assim, o cara é um camaleão, o cara se adapta a qualquer ritmo, a qualquer ambiente, a qualquer coisa. Então, acho que eu não estou preparado pra parar, acho que a sol também não. A gente pode estar com 50 anos, mas a idade tá aqui na cabeça, tudo, do jeito que a gente se porta, do jeito que a gente canta, e por aí vai. Isso aí, e você só? Ah, ele falou tudo, né, assim, eu, desde que, desde muito pequena, desde que eu comecei a entender da vida, que eu sempre me vi cantando, e acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, pensar em parar, tem horas que você tem vontade de dar uma descansada, como aconteceu comigo, devido à gestação, assim, foram três meses, mas, assim, a gente sente falta, a gente quer voltar. Então, assim, pensar em parar, eu não penso tão cedo. Então, pronto, a nossa conversa continua sempre, muito, 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 muito mais, porque eles são sócios do nosso programa, isso é verdade. Xande, Solange, um abraço pra vocês, 2014, muita paz, muita luz, muita amizade, saúde, pra que a gente possa enfrentar essas noitadas, trocando sempre noite pelo dia, levando a alegria e a mensagem, eu através do rádio da TV e vocês nos palcos da vida. Obrigado. Obrigado, valeu, Raílson, seu fã, um abração. Tô, rapaz. Foi bom, eu gostei mais dessa ainda. Forrozão na TV, Raílson, tudo de bom pra você que agora tá nos assistindo. Um feliz 2014, de muito amor, de muita saúde, de muita paz, de muito Forrozão. Com Forrozão na TV e aviões. Vamos se animar, vamos se jogar, que aqui é verão. Vem, voltaram por aí. Com o meu quer. Eu quero, de novo, verão ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero, suas mãos em mim. Com o meu quer. O cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Vem, vamos. Como eu quero De novo vendo você muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazindo o seu corpo só pra mim Segura o avião É a pena o íntimo Ainda vou digitar assim, produções Marujão Segura o avião, pai Como esquecer o mês que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Quem vai namorar nesse verão que eu traí Como eu quero De novo vendo você muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Fazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo vendo você muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Meu amigo Raio, sou caro É avião Fazendo o seu corpo só pra mim É aviões o forró Vai Me cabe na batera Vamos para já É avião Como esquecer o mês que você me deu Quem tá solteiro Nesse verão não grita mais Fez besteira Vai Corfinho Fez besteira Fez besteira Vindo eu sou solteiro Em plena sexta Quem tá perigo Quem tá solteiro Joga a mão pra cima e grita Vai 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 É boa que a negra já sabe Já vai se agarrar Vindo eu Vindo eu Sai no grito A unha aí Vai 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 matar o gordinho Em casa eu Não fico de bodeira Vou me arrumar Eu vou cair na bagaceira Já combinei com a novinha Bora Fabinho É firme É firme Beijar na boca Fazer amor Vou tirar a noite Que solteiro Hoje eu tô Quem nós Já tá assim o primeiro Fazer amor Para leitinho Já tá ligando Do inibido Você que é a mulher Pois o esquema é conhecido Já tá ligando Do inibido Você que é a mulher Pois o esquema é conhecido Vai E vai Para babu Olha que é na segunda-feira Pra você que eu vou voltar Vai morrer de ligar Vai morrer de ligar Olha que é na segunda-feira Pra você que eu vou voltar Vem nessa salteira Vai Vai E vem besteira Vem besteira Vai me nessa salteira Vai Vem besteira 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 E me nessa salteira Para a sobreira Vai E no dia 3 Igual de Garcia Para ensai a CD A tênis telefone Em casa eu Não fico de bobeira Vou me arrumar Eu vou cair na bagaceira Tá com o binego Mais novinha Tô preparado Whisky, Red Bull Cerveja gelada Beija na boca Pá 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 Pazera Pô Com o tiranante Que solteiro Hoje eu tô beijando a boca Cristiano de Dica Tá na área também Lá tá ligando Do inibido Eu sei quem é a mulher Mas o esquema é com esse Lá tá ligado Tudo bom Estamos aí Olha isso aí a CD Tem um telefone O filho Vai Olha que é na segunda Pena pra você Que eu vou voltar Bora marcando Lé Lá Cisim Meu patrão Cadê aquela menina Vem besteira Vem besteira Em plena sexta-feira Vem besteira Vem besteira E me deixa eu solteiro Olha que é na minha besteira Me deixa eu solteiro Plena sexta-feira Vem besteira Vem besteira E me deixa eu solteiro Em plena sexta-feira Vem no vídeo atrás E gol de Garcia Cadê o gritinho de Tibau? Cadê o gritinho de Tibau? É o melhor verão do Brasil Bom demais estar de volta Aqui nessa festa maravilhosa Obrigado por essa lotação Sejam bem-vindos O melhor verão do Brasil Que é aqui no nosso estado E ela tá chegando aí A mulher foi mãe Nem parece que foi mãe A mulher foi idade mamar E chegou É não Eu queria uma salva de palmas E um gritão pra ela Solve-se a menor Vai Vai E aí galera Mãozinha pra cima Bate na palma E aí minha gente Nunca diga dessa água De tanto levando Agora que eu já me cansei Eu te valorizava todo dia Toda hora Você que me deixou E meu avião zerou Eu já tô em outra Eu já tô em outra Vai correndo atrás Vai, vai, vai Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí Vira expressão e a cara vive atrás de mim Tá vendo aí Vira expressão e a cara vive atrás de mim É avião de antival, é pressão Solanja, Xandinho Nunca diga dessa água, nunca beberei De tanto levar não, agora que eu já me cansei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Você que me deixou, meu Rio Grande do Norte pra cima Vai, 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 correndo atrás Eu já tô em outra, tá correndo atrás Vai, 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 correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Então me vai, então me vai Me desresou e agora vive atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desresou e agora vive atrás de mim Aviões Somente a elite sedência A equipe agarra tudo aí, Otácio Neto, Tripe, Play, Leitinho e Grangeiro E nós também, tá agarrando o livro É pressão Cadê o gritão? Vai! Me joga a mão e grita, vai! Vai! Um abração pra ganhar de Natal com nós aí Vai, vai Bora, babu! Arte digital Sobreira Não vou te dar um gostinho De me ver sofrer, de me ver sofrer Não vou te dar um gostinho De me ver sofrer, de me ver sofrer Vai, vou me jogar no braço da primeira que me quiser Me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da saltanha, meu irmão Faça o que quiser da sua vida Quero ver se você aguenta a pressão De suportar, ver alguém me beijando, pegando, agarrando, agarrando, chamando de pezão Faça o que quiser Quero ver se você aguenta a pressão De suportar, ver alguém me beijando, pegando, agarrando, chamando de pezão Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Olha, vou me jogar no braço da primeira que me quiser Meu amigo Sassá, venha gostar comigo aí Bora, Galdino Solange, solange, solange Vai, vai, vai Eu uso o Randaradiz, o Diz do Brasil Para Renatão Lickless Quais as serão? A minha lingerie é diamante Marujo 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 Marujo